Música Destaque Internacional, a gente vem acompanhando por aqui os argentinos foram às ruas neste domingo para escolher quem serão os candidatos para a disputa presidencial em outubro. O candidato de direita à presidência, Javier Milley, venceu as primárias. O economista ficou com 30% dos votos. A segunda chapa mais votada, você acompanha aí na tela, foi a da coligação de centro-direita. Juntos pela mudança, que teve 28,7%. Em terceiro, a gente vê também mais um posicionado, será a chapa representada por Patrícia Buric. A chapa governista de esquerda União pela Pátria ficou em terceiro, essa sim, com 27,7% e terá como representante o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Semana antes do pleito, a mídia argentina e as pesquisas indicavam que Javier Milley não ficaria nem na terceira posição. Depois do resultado, o economista celebrou a vitória. Pensar que, até hace dos semanas, venían operándonos, diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. A votação final acontece no próximo dia 22 de outubro e, neste ano, as primárias argentinas tiveram, pela primeira vez, o uso das urnas eletrônicas com voto impresso auditável. Um vídeo publicado na internet pelo jornalista Gustavo Segret mostra como funciona o equipamento. Acompanhe. Quando a gente coloca aqui, imprimir, aí mostra exatamente o que está sendo impresso, que é a lista que a gente escolheu, e sai aqui embaixo a boleta impresso. Quando a gente busca, aqui coloca exatamente o que saiu na demonstração do que cada uma escolheu. Isso se vira. Se seguir a verificar, se acercar o tipo ao sensor, se resumou. E aí pode ser olhado de novo, se quiser. Isso se vira, se coloca, se tira de novo a outra... E isso vai... Corta o segundo de verificação que foi votado, e isso se coloca numa caixa, numa urna, que depois é validada por todos. A princípio, Ana Paula, chega a te surpreender esse resultado da primária. Você chegou a entrevistar o Milley. Conta pra gente como foi. Os argentinos parecem cansados de sofrer, querendo mudanças. E logo, e também, o voto auditável sendo utilizado no país vizinho. Sim, Adriana, entrevistamos o Milley no 4x4. E não deixa de ser uma surpresa, porque ele é considerado um outsider, né? Agora, eu vou trazer uma expressão do nosso querido mestre Augusto Nunes. As lojinhas de porcentagem, mais uma vez, roubando o show das eleições e dando vexame. Dando vexame, dando vexame. Ele que estava mais de 10 pontos atrás do terceiro colocado, não era considerado um nome nem para estar ali entre os três. E agora, nós sabemos que essas primárias foram inventadas na Argentina exatamente para o sistema se reorganizar. Para ver quem estará na corrida com o sistema quixirenista, podemos dizer assim. Então, mais uma vez, um outsider colocando o nome aí, de uma certa forma, a população mundial vem demonstrando um certo cansaço por nomes que estão dentro do established há muito tempo. Ele é comparado ao ex-presidente americano Donald Trump, não no sentido da pessoa, da personalidade ou até das ideias políticas, mas por ser um outsider, alguém que não tem uma vida embasada durante muito tempo na vida pública. O presidente Bolsonaro, muitos querem comparar com o presidente Bolsonaro também, que apesar da vida pública, mais de duas décadas na vida pública ali no Congresso, ele era considerado um outsider por não se ajoelhar ao sistema enquanto estava ali. Para finalizar, Adriana, voto eletrônico impresso não pode ser, não deve ter alguma coisa errada, isso é coisa de fascista, pedir um voto impresso acoplado à urna eletrônica. Então, os nossos irmãos na Argentina estão usando o voto eletrônico com a impressora para ter uma segunda camada de segurança. Que curioso, esse sistema, Adriana, é o mesmo usado aqui na Califórnia, você vota na tela de maneira eletrônica, depois você confere na tela todos os seus votos, você então aperta um botão para imprimir o seu voto, você vê o seu voto ali impresso na sua frente e aí você coloca de novo na urna ali para ele sugar aquele seu voto e cair numa urna escura. Mas não é possível, isso deve ter alguma coisa errada, Adriana, essa coisa de urna eletrônica com voto impresso, é coisa de fascista isso. E até justamente em Augusto, o vídeo mostra o bom funcionamento do sistema. É bom, já vale a pena mostrar outra vez, porque esse aqui é crime no Brasil. Defender isso aí, olha, a Ana fez uma declaração grave agora. Olha, podemos usar a urna eletrônica auditável. Que crime, né? Quem reivindica isso é contra a democracia. O ministro Alexandre Moraes diz que quem contesta o sistema eleitoral brasileiro é inimigo da democracia. Que contestar? As coisas evoluem. As coisas evoluem. Ah, o ministro Moraes acha que você não pode mexer... Eu não me lembro agora um brasileiro, um jornalista brasileiro que voltou, depois eu lembro quem foi. Ele disse que a única coisa que mudou no Brasil nos últimos 15 anos foi que surgiu o Continental com o filtro. Na cabeça dos ministros do Supremo é por aí. No máximo você muda uma marca de cigarro, ou mudava, né? Agora você muda uma coisa menos popularizada, né? O cigarro já não faz tanto sucesso. Mas, meu Deus, só pode isso. Agora, você saber... Eu votei assim, está tudo certo. É isso o que, malandramente, os ministros chamam de voto de papel. Voto de papel. Eles não param de falar. Vai voltar ao voto de papel? Vai voltar à urna de papel? Não. Não. É uma auditagem. Simples assim. Olha os argentinos fazendo isso. Um governo argentino... O governante argentino é irmão do Lula. No entanto, o Lula não acha que a Argentina deixou de ser uma democracia porque adotou esse sistema. Tudo evolui. Menos a cabeça dos ministros do Supremo do Brasil. E, Augusto, você pediu, Silvio, vamos acompanhar juntos mais uma vez esse vídeo. Crime da prática. Deixa bem claro como funciona o equipamento. Sai um cartão como se fosse quando você paga o estacionamento de um shopping virtualmente na maquininha. Sai ali um papelzinho impresso para te dar, fazer você, o cliente, levar consigo um comprovante impresso, não é? Reivindicação que dá cadeia aqui. Vamos lá. A gente vai rodar agora. Quando a gente coloca aqui, imprimir, aí mostra exatamente o que está sendo impresso, que é a lista que a gente escolheu, e sai aqui embaixo a boleta impresso. Quando a gente busca, aqui coloca exatamente o que saiu na demonstração do que cada uma escolheu. Isso se vira, se seguir a verificar, se acercar o tipo ao sensor, se resumou. E aí pode ser olhado de novo, se quiser. Isso se vira, se coloca, se tira de novo a outra, e isso vai, corta o segundo de verificação que foi botado, e isso se coloca numa caixa, numa urna, que depois é validada por todos. Isso no Brasil seria crime, como bem lembrou aqui o Augusto Nunes. Agora, aparentemente, a Argentina também tem os seus institutos de pesquisa, impressionante, porque o Javier Milley fica à frente e ele era apontado como terceiro colocado. A Patrícia Bullitt vence, sendo que o favorito ali, desta ala, do peronismo, que não é o peronismo oficial, que concorre com o atual ministro da Economia, o Sérgio Massa. Desta ala, o favorito era o Horácio Rodrigues Larreta. Eles erraram tudo, tudo. Isso mostra o quê? Mostra que a população, ela sente no bolso. Ela vota com a mão no bolso, ela vota pensando no supermercado, ela vota pensando na farmácia. A Argentina tem hoje 40% da sua população pobre. É uma fábrica de pobres. A inflação de 115%. E o dólar, hoje, na Argentina, especialmente na capital, Buenos Aires, existe o dólar blue, que é o dólar informal. Ele vale 600 pesos. 600 pesos. A dívida com o FMI já renegociada é de 44 bilhões de dólares. Então, ou seja, um país quebrado, sem crédito, com uma moeda em frangalhos. E aí, os institutos de pesquisa apontam que a candidata, o candidato do kirchirenismo pode vencer. É brincadeira, né? Deve ter o Instituto Datafolha lá, o IPEC, né? Não é possível. E só para lembrar, Paulo Martins, na última sexta-feira a gente exibiu aqui no Oeste Sem Filtro um vídeo de Jair Bolsonaro apoiando justamente o candidato Milley. Agora fica também a questão, Paulo. Será que esse bom desempenho de Milley agora nas primárias pode se repetir em outubro, Paulo? No que depender do sucesso econômico do atual governo e do seu candidato, que representa tudo isso, mas o Milley realmente pode ter uma chance de vir a presidir a Argentina. Agora, incrível, né? Parece que na Argentina tem o IPEC também. Esse assunto de pesquisa, para mim, é muito caro, né? Na última eleição, eu disputei eleição para o Senado. O IPEC, veiculado pela Globo na véspera da eleição, apontou que eu tinha 14% apenas e quando abriu-se as urnas eu tinha 29, quase 30. É um erro horroroso e que as pessoas apontam até hoje, quando eu saio nas ruas nas cidades do Paraná, para dizer que o cara deixou de votar em mim porque acreditou que eu não chegaria ao ver a pesquisa. Então você tem uma distorção aí que influencia no resultado. Agora, no caso das prévias aí que foi desenhada pelo pessoal da esquerda argentina, eles acabaram ajudando o Milley, né? Porque o eleitor argentino agora tem certeza de que ele tem chance, independente do que os IPECs da vida lá da Argentina vão apontar até o momento eleitoral. Eu queria falar um pouquinho sobre essa urna que foi colocada aí e é muito interessante. quando o parlamentar eu presidi a comissão do voto impresso, que discutiu aquela PEC. E nós ouvimos o representante da empresa que desenvolveu esse equipamento. E ele se refere assim a equipamento, porque a urna é uma parte desse equipamento. E é muito interessante porque ele soluciona um problema que os técnicos todos que nós ouvimos, eles diziam ser insolúvel do ponto de vista da confiança no sistema. Que é, numa urna como a nossa, que é chamada urna de primeira ou segunda geração, depende das camadas que ela tem ali, a pessoa tem que confiar que o número que ela digitou é o número que o software registrou. Ele não tem como ver isso. Teve um engenheiro que falou isso é a confiança por obscuridade. Você não vê nada, então tem que confiar. Esse sistema argentino, a pessoa digita, ele imprime e aí ela confere ali e também faz a leitura eletrônica, que é colocada assim eletronicamente para, em efeito de recontagem, ser ágil e não ter aquele problema todo de conferir nome por nome. Já que a ficha foi conferida previamente já pelo eleitor. Então é muito eficiente, muito simples, não é caro e ele elimina qualquer dúvida das pessoas e pode trazer a pacificação social quanto ao resultado de uma eleição. Que esse deve ser o objetivo de um sistema eleitoral. O sistema não pode ser um fim em si. O fim dele é o convencimento da população, de que a escolha de uma parte foi respeitada, a escolha da outra foi derrotada pela maioria e a gente aceita o resultado e vai todo mundo embora para casa. Não abre brecha para que alguém venha levantar dúvida, legítima ou não, e venha causar instabilidade social. É tão simples. É muito difícil compreender por que aqui no Brasil esse debate se tornou um tabu tão grande. Aliás, não é um tabu, ele é um assunto proibido de fato e que essa proibição, inclusive, venha a contribuir para a não evolução do sistema. Porque o questionamento é a premissa para uma evolução, onde você levanta os seus problemas. Mas aqui não pode problematizar da cadeia. Então o sistema está congelado assim. E como disse o Augusto, parece que o pessoal pensa que a última evolução foi o continental com filtro. Eu ao ouvir isso só pensei aqui. E tem uma outra inovação aí que aconteceu, meu caro Augusto. O pessoal da esquerda adotou uma nova marca de cigarros, preferida para quando se quer um criminoso de esquerda. É a marca Free. O pessoal da esquerda adotou uma nova marca de cigarros, que é 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 uma nova marca de cigarros,